Atenção! Chegou a melhor ação de liquida do sul do Brasil. Descontos de 20, 30 e até 50%. São seis dias com ofertas imbatíveis. E pagamento facilitado no cartão Quero Quero. Você não pode perder essa chance. Corra para a liquidação da virada Quero Quero. A Brigada Militar aprendeu na madrugada dessa quinta-feira, 12 de janeiro, dois menores suspeitos de abjeado. Segundo informações, uma denúncia levou os policiais até a localidade das Capivaras, em um local já conhecido pela prática de furto de animais. Em uma estrada, os policiais encontraram os dois suspeitos que, ao avistarem a viatura, dispensaram o objeto na beira da via. Ao efetuarem a averiguação nos jovens e na estrada, os policiais militares localizaram uma arma de fogo artesanal, conhecida como garruxa, com calibre ainda não identificado. A arma estava desmuniciada e foi apreendida junto com os menores, que também carregavam outros objetos. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o registro de ocorrência e os jovens entregues para os responsáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto